Final e... Só sucesso, o Cláudio Garcia, aquele que era do Fluminense, que trouxe o Paulo Paixão? Não, aquele que trouxe era o Sérgio Cosme, que trouxe o Paixão, que beijava os caras e tal. Beijava no rosto, na face, carinhosamente. Era um cumprimento que os argentinos fazem. O Sérgio, por exemplo, sempre vem nos beijar aqui. Isso faz o que? 23 anos? E um ano antes o Grêmio havia perdido a Copa do Brasil para o Criciúma. Para o próprio Criciúma. Do técnico Luiz Friciúma. De onde surgiu o Jair Lenz, né? Depois não jogou nada. Ah, que golaço, hein? Aliás, o Jair Lenz não jogou bem. Olha esse gol. O Jair Lenz era o Mazinho Loyola, que jogava pela esquerda. E não jogou bem nos dois, né? Não, nos dois. No Internacional também não foi bem. Gol do Caio, Volney Caio. Isso eu cheguei a perguntar para o Daniel aqui baixinho, que é aquele cabeludinho ali. É o Caio? É o Caio. Que virou, cara. Dirigente aqui de algumas equipes, né? Esportivo. Esportivo. Não confundir com o Caio Júnior, que também jogou no Grêmio. É o Caio que fez gol na Libertadores América de 83. Tu vê que o Caio é antigo e eu também, né, cara? Como tu é antigo. Eu narrei uma final de campeonato brasileiro de seleções de categoria Júnior. Palinha era o craque da seleção mineira e Caio era o craque da seleção gaúcha pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. O Palinha, o Palinha velho. O Palinha do Grêmio. Ah, tá. O Palinha que foi pro Chocó, né, Né, Zé Aldo? Chocó no América Mineiro. Tu narrou a Santa Ceia, né, Zé Aldo? Não é a referência. Da Rio pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, no Beira Rio, essa final. Vamos falar de Libertadores da América. A delegação do Internacional chegou na madrugada dessa terça-feira em Monterrey, no México. Antes do embarque aqui em Porto Alegre, o torcedor colorado compareceu em peso no aeroporto Salgado Filho para apoiar a equipe. Mais do que um jogo, um sonho. Estou vivendo um sonho de estar já disputando o meu Libertadores e quero muito e vou fazer o máximo que depender de mim para poder estar nessa final. Para um time que já chegou tão longe, confiança não pode faltar. Tá bem! Acho que o time está preparado e vamos com tudo para cima deles também. O Inter enfrenta o Tigres com vantagem. Um empate já é suficiente para a classificação. Tomara que podamos conseguir um gol, porque a ideia nossa é proponer e jogar e tentar classificar e para isso não podemos ir só a defendermos, porque aí vai ser muito mais difícil. Os colorados acreditam. Dezenas de torcedores foram até o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para acompanhar o embarque da delegação e mostrar que o Inter tem condições de conquistar um bom resultado. Quando apitar lá a gente vai estar classificado e é ter confiança que a gente vai conseguir. Vai ser muito difícil, mas eu acredito no time e vamos se classificar. É difícil, mas agora nessa fase todo jogo é difícil, então acho que o Inter vai passar com certeza e vamos rumo mais no final. Mas teve gente que não foi só apoiar os jogadores, e sim viajar para assistir a partida lá no México, como o Ari. Vamos lá, vamos lá para o México, vai dar tudo certo. Acho que vai ser dois a dois. Temos que ir lá fazer gol, né? Não podemos ficar na retranca, né? 22 jogadores embarcaram, entre eles o zagueiro Juan e o atacante Eduardo Sacha, que é uma opção para começar a partida. Estou me sentindo bem e estou à disposição do professor, que ele decidir, eu posso garantir que estou pronto. 90 minutos separam o Inter de mais uma final de Libertadores. O Inter tem que jogar, o Inter tem que acreditar em suas forças, em suas qualidades e irá jogar uma verdadeira final como temos daqui para frente. A decisão é fora de casa, mas se o embarque foi assim, imagina como será o retorno se tiver a vaga na bagagem. Em instantes a gente vai falar do México, direto do México com o João Batista Filho, que já está em Monterrey lá para recepcionar uma delegação. Hoje o Inter tem um treinamento, né? Faz o conhecimento do gramado. Conhecimento do gramado. Vulcão. Como ele se chama? Vulcão. Vulcão. Estádio Universitário, uma cidade de um milhão e poucos habitantes, que para o México é pequena no caso, é uma Porto Alegre, né? Uma Porto Alegre. Estava vendo a imagem do meu amigo Diego Aguirre ali cumprimentando o guarda na passagem. É isso? Meu amigo, Diego Aguirre? Meu brother. Ah, legal. Tive uma briga com um policial uma vez em Caracas e ele encarou o cara para mim. Ele era jogador. E o cara me falou em espanhol, mas o meu espanhol era muito prosaico, muito pobre. E o Diego entendeu e foi para cima do cara. É uma grande figura. Ele é. Ele cumprimentou o sujeito ali com uma singeleza. Isso aí é uma coisa que encanta no lado humano do Diego Aguirre. É verdade. E é também por isso que eu defendo que o trabalho dele sendo bom e ele sendo essa pessoa, ele não deva ser questionado, porque tirar um cara que tem esse controle do grupo, que tem essa ascendência sobre os jogadores, é colocar em risco todo o projeto de uma temporada inteira. Já existe um produto final muito qualificado do trabalho do Aguirre no Internacional, independente do que aconteça. Especialmente no que diz respeito aos jovens. Cara, eu acho fundamental o que ele fez no Beira-Rio. Ele transformou o Rodrigo Dourado em Valdívia, em jogadores que estão entre os melhores das suas funções no futebol brasileiro. Joias, joias. Joias, valiosíssimas. Inclusive para o clube isso faz a diferença. Ele implementou uma ideia de revezamento porque houve a necessidade. Acho que é um exagero às vezes, que é muito produtivo. Faltam outros dois nomes aí. O goleiro Alisson e o lateral William. Perfeito, perfeito. Isso é trabalho do Aguirre. A minha crítica ao Internacional tem sido em relação ao planejamento. Que ele participa, mas não é só ele que define, é a direção também. Independente do que aconteça amanhã, o trabalho do Diego Aguirre no Internacional é inovador e bom. Para que ele continue. Aí é que está a bodácia. Eu acho que a etapa do planejamento, ela já foi faz um bom tempo. A etapa do planejamento, a época do planejamento já passou. Mas a gente teve o que foi na Copa América, né? Não, tudo bem. Mas ele teve o prejuízo. Ele teve o prejuízo. A gente é chato dizendo sempre a mesma coisa. Mas é para evitar qualquer tipo de injustiça. Porque tu não pode criticar o cara que não pode jogar por uma questão que não é dele. E assim como o Ribeiro acha que o Diego Aguirre é inventor, julga o Diego Aguirre como inventor. O Diego Aguirre passou por um processo e esse tipo de processo me serve. Porque ele não foi naquilo que a direção o colocou. Ele fez toda uma avaliação de todos os jogadores que ele tinha para saber com quem ele podia contar e com quem ele não podia contar. Mas já vista que os reforços não são titulares, né? E aliás, ele trouxe um jogador que ele não teve. Outro ponto, tá? Ele trouxe um jogador, jogador de confiança dele. E quando teve que tirar, ele tirou. Ele com frente. Ele tirou. Ele não morreu abraçado. Então, o Diego Aguirre faz o diferente, vê como é que são as coisas, de tudo aquilo que a gente queria que um treinador fizesse. Mas ele foi cobrado por não repetir a escalação. Claro. E ainda é. Ele não repete a escalação, mas vem cá. Primeiro, ele não pode. Segundo, isso é ruim quando? Se tu tem um grupo de mais titulares do que 11? Quando ele começou a fazer, ele tomou pau. É coerência, né? O trabalho do Diego Aguirre é bom. Quem está despido de preconceitos ou de abraçar a própria tese para que ela vença, sabe que o trabalho do Diego Aguirre no Internacional é bom. Fala, Ribeiro. A minha dúvida, a minha dúvida, a minha dúvida, Baldace Ribeiro, é o seguinte, não é o trabalho do Diego Aguirre de organizador de time, de responsável pela estrutura da equipe, de montar um modelo de jogo, um sistema. A minha dúvida é com relação à preparação física do Inter. Isso sim. O que disse o presidente da equipe lá do Tigres, que o Inter morre nos últimos 20 minutos, não é uma inverdade. Não é, é, porque o Inter, na verdade, morre no segundo tempo. Sim, só que existem já duas argumentações para esse problema físico do Inter. Uma foi percepção, inclusive, do amigo, José Aldo Pinheiro, que o Inter é um time que joga com muita intensidade, com cobertura de corredor e jogador de ponta a ponta, isso cansa o time. É uma verdade. A outra, nós ouvimos de Hélio Carraveta, se não me engano, foi numa entrevista para o próprio José Aldo também, em que ele disse que, como o Internacional faz um revezamento muito grande, os treinos do Inter são a valer, porque os jogadores querem lugar no time. Tem competição interna. Isso diz que tem muita competição interna e isso desgasta mais o time também. Mas eu acho que essas argumentações não são as definitivas para me convencer. Eu acho que o Inter tem alguma coisa de errada na sua preparação física. Por isso que eu acho que o Inter tem usado essa estratégia e acho que vai fazer isso amanhã. Posso estar errado. Mas eu acho que o Inter vai apostar de novo nos 15 a 20 minutos iniciais, até mesmo para fazer um gol, deixar o adversário numa obrigação muito maior. Provocar um erro. Porque sabe que no segundo tempo o Tigres vai ter mais gás do que esse time do Inter. Eu acho interessante que muitas pessoas analisam de forma depreciativa e minimizam o fato de que o Inter fez muitas vitórias neste ano com o Aguirre, por erros do adversário. Gente, os erros do adversário também são provocados pelo Internacional. É que tu leva o adversário a errar. Se tu marcar no Abafa um recuo de jogo, olha o que o Internacional fez. O time ficou à frente. O gol que o Internacional fez contra o Atlético, aliás, em duas oportunidades com erro de defesa. Teve um outro jogo no Beira-Rio também, que agora eu não me recordo, que houve falha de zagueiro também. Atlético Mineiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro também, com erro de zagueiro. Quer dizer, aquilo ali é a pressão. Aquilo ali é a pressão. Aquilo ali é a distribuição em campo. Então a gente tem que começar a ver um pouco mais de mérito. O que me parece, assim, para concluir, Ribeiro, e aqui eu defendi que o momento do Diego Aguirre... Existiu um momento que ele deveria ter saído do Internacional. E eu defendi isso. E até a gente debatia com o Meneghete, de qual? Vai passar o momento e agora não tem mais o que tirar. Passou o momento e não tirou. Ele também repensou algumas coisas. Eu acho que ele tem um mérito, sim. O Ribeiro vai detonar ele agora, nos próximos segundos, mas tudo bem. Eu não vou detonar. Só não seja irônico. Eu não sei se é irônico. Quando eu digo que ele é inventor, as inventores são gênios também. Então ele pode inventar e dar certo. O que ele inventou, então, Ribeiro? Para mim, ele é um pouco irresponsável. O que ele inventou, Ribeiro? Agora, às vezes, um pouco de irresponsabilidade também funciona. Me permite repetir a pergunta. O que ele inventou? Ele inventou, o Ribeiro tem sustentado isso. Ele inventou um D'Alessandro no banco contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O D'Alessandro só ficou no banco, ele e o Valdívia, porque eles não tinham condição de jogar os 90 minutos, gente. Acabou. Foi uma estratégia. Ele pegou, ele entra com velocidade, com o time cansado. E quase venceu o jogo. Não, não. E o D'Alessandro e o Valdívia, quando entraram no segundo tempo, um cruzou e o outro fez o gol de cabeça. Eu gostaria... Sete segundos e a tese do Ribeiro acabou. Foram sete segundos dos dois em campo. Vamos para a próxima. Uma hora dá. Eu gostaria... Aliás, eu fico muito lisonjado com quatro contra um aqui. Eu fico lisonjado. Eu não tenho, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho esse tamanho assim. Talvez tu deva repetir sobre as suas teses. Mas o que eu acho é o seguinte, vocês me dão uma importância... Tu tá contra o mundo ou alguma coisa errada, tá acontecendo? Eu sou humilde e tal, né? Não, quem tá te dando a importância é tu. Tu acha que o programa tá todo contra ti aqui. Como eu tô aqui pra falar as verdades, entendeu? Nossa, mentira. Eu quero dizer o seguinte pra vocês, assim. Eu espero que o Diego Aguirre coloque o melhor que o Inter tem, tá? O meu medo é que, assim como foi contra o Atlético Mineiro lá, naquele dia lá, ele invente alguma coisa, uma roda, alguma coisa assim, que tenha a possibilidade... De tirar do Internacional, que é a grande chance de ir pra finalíssima da Libertadores. A grande probabilidade, é um sentimento que eu tenho, pela observação do que fez até agora o Diego Aguirre. Eu acho que o Lisandro começa o jogo e o Valdívia fica no banco de reservas do segundo tempo. Vocês acham isso? Eu acho. Eu tenho quase certeza. O Tigres, eu não fosse o fator, desculpe, Daniel, não fosse o fator clima, eu apostaria mais no Lisandro Lopes. Mas em função de 36 graus na hora do jogo, 8 da noite, 7 da noite, 7, né? Que são duas horas de diferença. Não, não, é 8 lá, 10 lá. 8 lá, 10 lá. Bom, enfim, 36 graus é o que se estima estará na hora do jogo. Eu tenho a impressão que vai falar mais alto o preparador físico. Ele não vai colocar Lisandro Lopes com o Nilmar, que são jogadores já com a faixa etária alta, pra jogar 36 graus à noite, os dois. Mas daqui a pouco a estratégia mesmo com o calor pode ser outra, né? Aí é que tá, é que aí o calor que tu usa, eu acho que mais defende a ideia do Valdívia ficar no banco de reservas. Mas, gente, o Valdívia começou o jogo aqui, os jogos que o Valdívia começou, especialmente, ele tem um escape de velocidade que propicia essa pressão inicial que o Inter faz nos 15 minutos. Sem o Valdívia, tu perde isso. É, mas uma coisa é o que eu acho, a outra é o que eu acho que ele vai fazer. Por isso que eu acho que ele vai botar o Lisandro Lopes. E deixa o Valdívia no banco de reservas. Eu também acho. E acho que ele está certo em fazê-lo. Não, o Valdívia... Começar com o Lisandro Lopes, que é uma estratégia que o Valdívia... Não, eu dou o crédito se ele fizer isso, mas eu começaria... É porque ele mata o Sacha. O Sacha tem que correr pelos outros velhos todos. E o Sacha... O Sacha tá voltando, não. O Sacha não faz um... O Sacha faz um lado só. O Sacha faz o lado direito, o corredor do lado direito. Aliás, é o lado que o Aquino joga muito. Esse aí eu acho que é tipo fácil. O Sacha já andou jogando até de cobertor de lateral esquerdo. Não, e ele vai ser isso. Mas ele joga, sim. Ele vai ser isso. Ele vai fazer todo o corredor de ponta a ponta. Aliás, vai ter muita gente no outro dia dizendo... O Sacha não jogou nada porque o Sacha não apareceu na frente. Ele vai fazer de novo função tática. É que a jogada dele é impedir que o Aquino se concentre ali, né? Você lembra contra o Santa Fé? Lá? Sim, claro. Jogou muito. Jogou demais. O Ribeiro que defendia se ele tivesse condições, assim, tal, o Jorge Henrique de fazer essa função. Não, não. O Ribeiro não disse isso. Aí o Diego Aguirre é o inventor. Quer dizer... O Internacional vai para uma semifinal de Libertadores da América. O Ribeiro quer colocar o Jorge Henrique no time. E dá pau no Diego Aguirre. Isso é verdade, né? Você disse que o Jorge Henrique poderia fazer essa função. Deixa eu falar. Eu vou tentar repetir para ver se entendem. Só tem cara burro. É bonito. Não, o que eu falei... Primeiro, o que eu quero é que o Inter jogue com o time melhor que tem. Isso foi o que eu sempre falei. O que eu falei foi... Se o Jorge Henrique tivesse condições, eu tinha quase certeza que o Diego Aguirre colocaria ele para cumprir uma missão. Foi isso que eu falei. Mas é que tendo o Sacha, isso que eu ia dizer, tendo o Sacha, tu não precisa fazer isso. Ribeiro, isso existia quando o Sacha e o Valdívia não eram os jogadores que são hoje. Não precisa mais disso. O Valdívia e o Sacha fazem um trabalho de cobertura muito bom de recomposição. Não precisa mais do Jorge Henrique. O Ribeiro Neto não se deu conta ainda, e agora eu espero fazer-me entender, que o Jorge Henrique só jogou quando ele não tinha outro para jogar. Exato. Existe um time, numa campanha de um time campeão, existem algumas coisas que eu defino como providências divinas. O Inter tem grandes possibilidades de ser campeão também, porque ao longo de toda Libertadores, em vários momentos, várias providências divinas aconteceram. Uma delas é Jorge Henrique ter se machucado em momentos cruciais, permitindo que o outro o repusesse com sobras. Não que nós estejamos aqui comemorando a lesão de jogador. Não, estou constatando a realidade. Qual é a injustiça que tu fazia hoje. Para, meu Deus. O João Batista Filho, nosso enviado especial da Band, está lá em Monterrey, no México, via Skype, para nos trazer informações também do internacional, ambiente da cidade, mobilização total. Amanhã tem decisão. Fala aí, João. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pela Bandeirantes. A situação é a seguinte, a cidade respira o jogo, fala-se muito nesta partida, os jornais destacam o internacional e a possibilidade do Tigres fazer história na Copa Libertadores da América. O Inter chegou ontem, por volta das três da manhã, horário local, muito tarde, é verdade, os jogadores muito cansados. Alex conversou rapidamente conosco, demonstrando todo o cansaço na sua voz, o presidente Vitor Pífero. Alguns utilizaram, Chico Garcia, uma malha especial que a Nike forneceu para o clube, para que eles pudessem circular melhor o sangue nas pernas. Outros fizeram atividades físicas mesmo no avião. O próprio Alex revelou que teve que dar uma andada, caminhar, correr um pouco. Foram 14 horas no avião, o que desgastou bastante os atletas. Hoje, às sete e meia, horário local, nove e meia, e quando o Grêmio estiver jogando, o Inter vai estar treinando, fazendo o conhecimento do gramado. A gente está vendo imagens aéreas de Monterrey, cidade de pouco mais de um milhão de habitantes, uma cidade interessante, bonita, super legal. Eu quero que o João Batista relate com um pouco mais de detalhes, esses sentimentos sobre o clima local. Ele andou relatando na Rádio Bandeirantes hoje, do calor, da umidade, que realmente é muito significativo. Como é que é isso, João? O Baldaço é muito quente. Nesse momento, nós temos 28 graus, só que a umidade relativa do ar, ela está em 84%. Quando eu acordei, estava 94%. O cara vertia água na rua ali. Sim, vertia muito. Então, está muito calor, é muito quente. Os jogadores do Inter vão sentir. Ontem, eles chegaram na madrugada e já sentiram que é muito abafado, é completamente diferente de qualquer outra circunstância no Brasil. Nós não temos, ou pelo menos na região sul, algo tão quente, tão abafado, ou um clima tão denso quanto esse. Os jogadores vão sentir que vai ser calor. A previsão para a hora do jogo é superior de 30 graus. Amanhã deve fazer 36, podendo estar aí 33, 34 graus na partida. Ou seja, não vai ser fácil, não, o Inter lhe dar com calor. Quando o técnico deles, do Tigres, falou isso, muitas pessoas não entenderam. Mas, de fato, vai ser bastante complicado. A gente está vendo agora imagens que o João Batista Filho fez para a gente aqui da TV Bandeirantes da chegada do Internacional lá em Monte Rei, da chegada da delegação, depois de 12, 14 horas de viagem, o ônibus chegando. E, João, a galera quer saber do time, que mudanças ele vai fazer, o que você conseguiu pescar por aí, claro que tem o treinamento hoje, na verdade, o conhecimento do gramado, mas o que você pode dizer para o nosso telespectador? João Batista, que é o cara aqui no jogo em Porto Alegre, anunciou ao meio-dia de que Juan estaria fora e Sacha no banco. Então, esse é o cara para a gente confiar. Te vira agora, meu. Então, a gente está atrás dessa informação. Hoje, o técnico Diego Agui vai considerando uma entrevista coletiva aqui no hotel. A gente até combinou com a assessoria de imprensa, essa entrevista seria no estádio, mas por uma facilidade de linhas e de transmissão também, a gente não sabe como é que é lá, conseguimos transferir ela para o hotel, até para ser mais cedo, para conseguir entrar nos programas das rádios e na própria Rádio Bandeirantes, mais cedo antes do jogo do Grêmio. Então, a gente vai tentar captar alguma coisa com o técnico Diego Aguirre. O que nós estamos imaginando é que o Juan volta no setor defensivo, tem uma dúvida na zaga, eu imaginava que jogava o Hernando, mas conversando ontem com o Jefferson, fiquei com a impressão que ele vai jogar. Foi dois minutos de conversa na chegada, mas eu fiquei com a impressão que o Jefferson joga. Então, tem essa dúvida. No ataque, eu tenho a convicção que joga o Sacha. Então, o time tem duas principais mudanças, a volta do Juan e a entrada do Sacha, com o Lisandro Lopes indo para o banco de reservas. Isso parece encaminhado. O Agui vai fazer mistério e oficialmente só 50 minutos antes da partida. Muito bem. E o que você pode nos falar desse Tigres aí, que assustou aqui em Porto Alegre? Aliás, o João tem uma informação muito interessante a respeito da zaga do Tigres. Ele trouxe hoje no Esporte Notícias, primeira edição. O Internacional tem que tirar proveito disso aí. Fala aí, João. Então, Chico Garcia, acontece que o lateral esquerdo, a primeira baixa foi o lateral esquerdo que foi convocado para a seleção mexicana e se fala muito sobre isso. O México está bem na Copa Ouro e ele foi para lá. Eles improvisaram um volante como lateral esquerdo. Depois, como se não bastasse, o Juninho voltou no jogo do Beira-Rio após sete meses de lesão. Juninho, as Botafogo e São Paulo. E aí, por fim, ainda tem o Ayala que foi expulso e o zagueiro, o Rivas. Se escreve Rivas, mas segundo eles aqui se fala Ribas. Ele também está voltando. Ele não joga desde o final da primeira fase da Copa Libertadores da América. Lá se vão alguns meses. E por isso, a zaga tem três jogadores descontados. Ou três jogadores, um improvisado e dois, que voltam de uma parada longa. Segundo eles, o maior problema do Tigres é, sem sombra de dúvidas, o setor defensivo. Principalmente o lado esquerdo. É por ali que eles estão preocupados. Bom, João. A gente vai voltar a conversar ainda amanhã, na quarta-feira, quando será o dia do jogo. Você hoje vai passar o dia inteiro aí colhendo mais informações e entrando na Rádio Bandeirantes. A gente fala logo mais às quatro horas no Esporte Notícias, segunda edição. Estarei lá pela Rádio Bandeirantes. A gente vai voltar a falar. Bom trabalho aí, viu, João, em solo mexicano, com calor e cuida na alimentação aí, cara. Porque com esse calor aí, com a comida apimentada do México... A gente está cuidando sim, está cuidando sim. Só um último detalhe. Duas curiosidades. O Valdívio é o cara mais falado por aqui. O Dan falou ontem na sua entrevista que tem o D'Alessandro, que demonstrou muita qualidade. E isso é colocado também. Mas os jornais destacam o Sacha, que está de volta. Tem dois jornais com o Sacha na capa. Só que o Valdívio chama a atenção por quê? Um destaca que o Valdívio é colocado como a principal promessa, uma das principais promessas do futebol brasileiro. E tem um outro repercutindo que o Tigres vai enfrentar o jogador mais feio do Brasil, que é Vanderson Ferreira, o Valdívio. Um pouco charme, um pouco lindo. Abraço, João Batista. Valeu, Chico. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Eu estava vendo ali no desembarque do Internacional, como o Inter tem um grupo experiente. A gente viu ali jogadores reservas. O Ellington Martins, o Alex, o Lisandro Lopes, o Rafael Moura, o Newton, que foi campeão brasileiro duas vezes. São jogadores, o Dida, são jogadores muito rodados. Isso na questão de grupo ajuda muito. Mas o Tigres tem um bom time, tem um bom grupo também. A verdade, o primeiro gosto de dizer sobre a verdade, a verdade é a seguinte. Essa é a verdade. Eu até acho que o Inter sensivelmente é melhor qualitativamente do que o adversário. Mas são forças muito parecidas. Eu também acho. Qualquer coisa pode acontecer. Eu acho esse jogo muito difícil. É jogo estratégico, detalhe, pode definir tudo. Muito difícil. O primeiro jogo mostrou isso, né? O Tigres tem um bom time. O Tigres já tinha demonstrado uma equipe de qualidade. Com a chegada de alguns reforços, a tendência é ele evoluir, evidentemente. O Giniac foi um jogador que chegou recentemente e jogou uma enormidade no Beira-Rio. Demonstrou muita dificuldade para cima da defesa do Inter. E tem uma outra coisa. O Inter joga hoje contra um país. Porque os mexicanos, eles estão embevecidos com essa campanha do Tigres. E o Rafael Sobbs tem dito. Quando um clube mexicano ganhar a Libertadores, vai se dar uma outra importância para a competição sul-americana. E eles estão apostando pela primeira vez, inclusive com maior favoritismo do que o Chivas. Foi na final. É que naquela ocasião se dava o Internacional como favorito, né? Os próprios mexicanos reconheciam... As forças eram diferentes. Exatamente. Reconheciam o Inter como favorito. E o João Batista Filho chegou, inclusive, a destacar um cronista do México. Que ele projeta uma Libertadores da América entre Tigres e River. Ele tira o Inter. Quer dizer, a esperança deles era muito maior do que foi naquela época lá. Porque o Chivas, e eu vivi todo aquele ambiente lá, o pessoal não apontava, não achava que o Chivas, inclusive, venceria o primeiro jogo como não conseguiu vencer. Então, eu já acreditava que poderia até o Internacional matar o Chivas na primeira partida só para encaminhar em Porto Alegre. Depois do intervalo, a gente volta para fechar. Tem na marca do Pênalti, tem nas redes. Até já. Poeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clear menos limpeza profunda com carvão ativado, age como lima, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clear menos limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Amigo, uma gelada. Ah, mas aí quem sabe que o povo não pede só desse jeito. Zé, desce duas ampoules. Garçom, pescocinho de gãs. Ô, Gegê, uma toda nevada. Bumbum de foco. Agora, oi, é comigo? Calma, calma, é com o garçom. Skin é gostosa, é refrescante, é do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, velho de noivo, hein? Opa! Ô! Brasil Quirim, viva sua sede. A cobertura de inverno mais quente é na Band. Pelo quarto ano consecutivo, a estação de inverno está em Nova Petrópolis. Prestação de serviço, dicas de turismo e muita informação ao vivo. Com tudo o que você precisa saber para curtir o friozinho gaúcho. O melhor do inverno do sul do Brasil, você acompanha aqui. Na tela da Band. A estação de inverno Band 2015 tem o patrocínio de PIA. A vida tem esse sabor. Germânia Móveis e Decoração. O conforto te aguarda. Apoio, se crede. E Prefeitura de Nova Petrópolis. Vamos às redes. Manuela Ramos traz o que os jogadores postaram aí nas redes sociais. Vamos nessa. O Inter embarcou ontem para o México para o jogo contra o Tigres pela Libertadores América. Os jogadores compartilharam um pouco da viagem no Instagram. Martim Luque não está inscrito na competição. Mas também dividiu com os seguidores o momento dele tomando um mate. Carol Portalupe está de férias na Europa. A filha de Renato está passeando nas praias da Croácia com uma amiga. E por falar em Europa, a pré-temporada por lá já começou. E tem alguém que sente muita falta do Grêmio. Já sabem quem é? Ele mesmo. Alô, Ruiz. Ontem foi o dia do amigo e teve muita gente comemorando por aí. Tem uma dupla que a gente adora muito que celebrou também. Ribeiro é um grande amigo da onça. Muito bem. Cara, eu te adoro, Baldasso. Eu também gosto de Ribeiro. Feliz dia do amigo a todos. Vamos até Nova Petrópolis, lá no Jardim de Inverno da Serra Gaúcha, a nossa casa de inverno da Band. E quem tem as informações é a repórter Flávia Apolo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Olha, as temperaturas despencaram aqui em Nova Petrópolis. Ontem estava marcando cerca de 17 graus. Hoje está oscilando entre 10 e 12 graus, com sensação térmica menor ainda, mais frio. A previsão mínima para hoje é de 5 graus. Então está valendo tudo para se manter aquecido. Casaco de lã, meia de lã, luva, manta. O pessoal está fazendo de tudo. O importante é ficar quentinho para não pegar um resfriado, para não pegar uma gripe. Porque as atrações aqui em Nova Petrópolis continuam. Como vocês sabem, a gente está em pleno Festival Internacional do Folclore. Ontem a gente foi dar uma conferida ali na Rua Coberta. Foram 11 apresentações lindíssimas. E hoje vão ter mais 10 apresentações. Tem muita coisa acontecendo aqui em Nova Petrópolis. Não dá para perder, não dá para ficar resfriado. Portanto, todo mundo tem que ficar bastante agasalhado aqui. A gente segue logo mais no Brasil Urgente, a partir das 4h15 e depois às 10h para 7h da noite no Banho de Cidade. Eu fico aqui e amanhã eu volto trazendo outras informações sobre a temperatura e as atrações daqui de Nova Petrópolis. Com você, Chico. Valeu, valeu, Flávia Polo, que volta a qualquer momento da nossa casa de inverno da Banho. Depois do intervalo tem a marca do pênalti. Até já. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna, não importa como a sua é. Existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em Previdência. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. José Aldo Pinheiro, narrador da Bandeirantes, está na marca do pênalti. A pergunta vem do Tiago Sortica, de Sapucaia do Sul. Obrigado, Tiago, pela sua participação. O que demora mais, Ealdo? A Justiça Brasileira ou o Grêmio fazer uma boa contratação? A Justiça Brasileira. É um caos a Justiça Brasileira, lamentavelmente, fala um advogado. Então o Grêmio pode fazer uma boa contratação a qualquer momento, de repente? Aí o Ribeiro pode, ele tem a chave do copo. Quando o Ribeiro não tem dinheiro. Partindo da premissa que um processo dura sete anos, em quatro anos o Grêmio deve fazer uma boa contratação. Muito bem. O que é a contratação? É a que o Grêmio vai fazer, o Ribeiro. O que é reforço? Messi. Cara, então vamos ver para o Grêmio. A tua tese deu errado. Voltamos amanhã, uma da tarde, aqui na Tela da Band, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Ótima terça, hoje o Grêmio, amanhã o Inter. Tchau. Os Donos da Bola, oferecimento Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa e skin do jeito que o povo gosta. Existem 28 mil pessoas, numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até oito pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag unsalva8. Declare-se.